E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Júnior e hoje nós vamos aprender a limpar pincéis utilizando o Geo Limpa Pincel, um produto muito bom da Corfix que eu indico para todo mundo que pinta principalmente com tinta acrílica. Sabe aquela tinta que fica encrostada nos nossos pincéis e deixa ele duro? Pois esse rapaz aqui, ele vai salvar a sua vida, porque ele vai deixar o seu pincel novinho. Aí a gente pergunta às vezes, será que vale a pena comprar isso aqui? Vale sim. Sabe por que gente? Porque ele vai deixar a vida útil do seu pincel muito maior. Então você que quer saber como limpar pincel com o Geo Limpa Pincel já fica ligadinho aqui. Deixe a sua curtida se não for inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho eu vou rodar a vinheta e explico já já para vocês. Então pessoal, eu separei esse pincel aqui, que apesar de ele aparentemente estar novo, mas ele está bem duro eu andei pintando com ele, limpei só com água, pintei com tinta acrílica, depois limpei só com água, não limpei bem limpo ele ficou duro, muito duro e agora eu estou com dificuldade de deixar ele de novo com as cerdas macias Então vou ensinar para vocês, vou limpar o meu pincel já ensinando para vocês como utilizar o Geo Limpa Pincel da COFIX Lembrando que esse material aqui nós já temos na nossa loja virtual, já estou deixando aqui o endereço no vídeo para vocês coreseartes.com.br, é só entrar lá que já vai ter esse material aqui para você adquirir sem contar com todos os outros materiais, pincéis, tinta, a gente tem tudo lá só entrar e comprar, tá bom? Então gente, para a gente limpar esse pincel, eu separei aqui uma escova de dente velha que você pode pegar das escovas de dentes que você troca na sua casa por uma nova você pega a velhinha, já aguarda para fazer esse trabalho a gente coloca um pouquinho e o bom é que ele rende muito eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho isso aqui já é o suficiente para limpar um, dois, até três pincéis desse aqui tá? Então qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos umedecer todas as células dos pincéis que vocês querem limpar como eu vou limpar só esse, eu vou usar só para um prontinho, prontinho, e eu vou deixar ele aqui descansando com o gel por uns 15, 20 minutinhos prontinho gente, já passaram os 20 minutinhos ele, o material, o produto agindo nas células do pincel nós vamos pegar a escovinha e escovar essas células olha só como já está ficando limpinho como já está ficando molinho ele talvez não dê para perceber aí no vídeo mas olha só como está saindo sujo a escova e era um pincel lavado com água, ele não estava sujo de tinta então você faz isso se o seu pincel estiver muito, muito, muito sujo você pode fazer uma vez lavar com água e depois repetir esse procedimento mais uma ou duas vezes aí sim o seu pincel vai estar ótimo e pronto para uso sabe aquele pincel que as vezes a gente, não vou jogar fora, ele não presta mais esse rapaz aqui vai recuperar ele olha só, vou aproximar mais aqui da câmera olha como ficou o estado da nossa escova toda a sujeira do pincel saiu exatamente agora em seguida, só pegar um copinho com água e enxaguar o pincel depois só pegar um paninho seco e limpar lembram que esse pincel estava bem duro, gente olha aqui e eu só limpei uma vez se eu pintar mais duas ou três vezes ele vai ficar um pincel basicamente novo então pessoal, esse produto é um produto muito bom para você que está querendo aproveitar o máximo possível os seus pincéis gelipapincel da Ecofix um produto que vai facilitar a sua vida aí no ateliê lembrando que esse produto ele está na nossa loja virtual coresiartes.com.br é só entrar lá, acessar, comprar não somente esse produto, mas todos os materiais que nós usamos aqui na nossa loja então não deixe de adquirir esse produto tá bom, gente? mais uma vez, obrigado por estar acompanhando as nossas dicas as nossas aulas de artes aqui no canal do Ateli Alex Júnior para você que ainda não é inscrito, se inscreve ativa o sininho deixa o seu like aí com a gente e até a nossa próxima aula tchau, tchau tchau, tchau